Fez fritura em casa e a cozinha ficou com aquele futum de gordura? Vou te ensinar a acabar com isso agora. Você pode usar a casquinha do limão ou de uma laranja, tá? Pega só as casquinhas, não precisa do limão em si. O limão você pode usar pra outra coisa. Pega essas casquinhas aqui, aí você vai colocar as casquinhas do limão inteiro dentro de uma panelinha com água, cravo, tá? Joga um pouco de cravo e vai jogar também, ó, se você tiver aí, seria legal, um pauzinho de canela, tá? Aí, você vai ligar o fogo e você vai deixar isso tudo aqui ferver. Gente, o cheiro que isso fica na cozinha é uma coisa espetacular. Vai tirar, anular todo o cheiro de gordura e vai deixar a sua cozinha cheirosa. Gente, o amor gelou, me falo, sabe? Lixo cheiroso. Isso existe, Priscila? Existe. Eu vou te contar o segredo agora, tá? Pra sua lata de lixo não ficar com aquela morrinha de lixo, sabe? Toda vez que você for trocar o saquinho de lixo, você vai usar esse segredinho aqui, ó. Óleo de eucalipto, tá? É um óleozinho, uma essência de eucalipto que você tiver na sua casa ou quiser comprar no supermercado, que tiver mais barato, tá? Compre um negócio desse aqui. Toda vez que você for trocar o saquinho da lata de lixo, você vai fazer isso. Você vai colocar um pedaço de papel toalha e vai colocar umas gotinhas, pouquinho, tá? Desse óleozinho de eucalipto. Aí você vem com o seu saquinho, coloca aqui. Fecha a sua lixeira. E eu garanto que o cheiro que vai ficar nessa lixeira não é de lixo, mesmo que ela esteja lotada. Esses dias, inclusive, eu tava tendo um churrasco aqui em casa e tinha uma pessoa sentada assim, próximo ao lixo. E eu fui tirar, né? Eu falei, ah, deixa eu só tirar o saquinho de lixo e tal, trocar que tava cheio. Quando eu tirei, a pessoa falou assim, gente, que lixo cheiroso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, querida, tem um segredo, né? E agora eu tô te contando esse segredo. Lixo com gelo de lixo, nunca mais. Vou te dar uma dica que vai salvar a tua dispensa e a tua geladeira. Sempre, 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 sempre use potes transparentes, tá? Por que, Priscila? Todos os meus potes são coloridos. Ok, ok. Vamos com calma. Quando você for trocar, aos pouquinhos, troque sempre por potes transparentes. Seja na tua dispensa, seja na tua geladeira. Por que isso, Priscila? Percebe que quando a gente usa potes transparentes, fica muito mais fácil da gente visualizar, bater o olho e entender o que tem dentro. Mesmo que não tivesse uma etiqueta, seria muito fácil identificar o que tem dentro. Também fica fácil de identificar quando tá acabando ou quando já acabou algum alimento que tava aberto dentro do pote. A mesma coisa na geladeira, gente. Bater o olho na geladeira e não ver o que tem dentro do pote faz com que você não consuma os alimentos que tem dentro da geladeira ou ainda dentro da sua dispensa. E isso te gera muita economia na hora do mercado. É uma economia doméstica em geral. Então, potes transparentes. É o que você precisa. Porque conjunto a gente guarda junto. Pega essa dica de hoje pra que você possa organizar dentro de uma gaveta ou numa prateleira os pijamas ou roupas de criança. Enfim, qualquer coisa que no seu armário, no armário das crianças, seja um conjuntinho, tem que tá junto. Quanto mais a gente mantém essas peças unidas, menos a gente perde coisa dentro do armário, perde coisa na lavanderia, que não volta. Por quê? Se você usa junto, deixa guardado junto. Vamos aprender essa dobra? Aqui eu vou dobrar um pijama infantil, mas você pode usar essa mesma regrinha da dobra pra qualquer conjuntinho de qualquer tamanho. Se liga aqui como é que a gente faz a dobra. E pra dobrar essas peças eu vou usar um gabarito, tá? É um moldezinho que você pode cortar uma pasta velha de documento, um acetato, qualquer posto mais durinho. Você corta do tamanho da golinha das roupas que você for dobrar. Então se for uma roupa infantil, o ideal é que esse gabarito seja do tamanho da gola dessa roupa infantil. E aí Legenda Adriana Zanotto Vamos falar de assunto sério hoje? Pote de cozinha. Aquele que você usa pra colocar uma sobra de alimento dentro da geladeira. Gente, esse aqui que eu tô gostando é bonitinho, né? Mas geralmente a gente tem aqui, ó, um monte desses e sempre chega a cair, né? E se a gente não parar de vez em quando pra dar uma olhada nisso e ver o que que já tá muito velho, o que que de repente tá rachado, quebrado, o que que de fato vale a pena manter dentro da nossa cozinha, né? A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Vai deixar os potes da vizinha que veio com bolo e não devolve. Então é hora de avaliar pote sem tampa, tampa sem pote. Muitas vezes a gente tá com isso, com as coisas que não tão casando, né? O potinho com a determinada tampinha. Ou tem tampa de mais, pote de menos. É hora de casar todos eles e ver o que realmente tá valendo a pena manter dentro da sua casa. E tira todo o resto, todo o resto. Eu garanto pra você que vai ficar bem mais fácil de você organizar os seus potes, sabe? Então você pode manter, ó, todos os potes empilhados com tampa do lado. Ou pode manter eles já fechadinhos pra não perder a tampa. Eu gosto muito dessa opção, tá? E deixar tudo organizado, né? Pra que você, na hora que você for pegar aquela comida, aquela sobra de comida ou algo pra congelar e for procurar um pote, você não fique horas procurando um pote que de fato tenha uma tampa, né? Já deixa tudo casadinho. Eu acho perfeita essa dica. E ó, muitas vezes a gente perde bastante espaço dentro dos armários, tá? Ou de estantes e prateleiras. Por quê? Os armários são muito altos e a gente não consegue sair empilhando todas as coisas, né? Não é ideal que a gente saia empilhando, por exemplo, xícaras. Isso não fica seguro, isso vai acabar quebrando as suas xícaras, tá? Então, principalmente com xícaras, eu quero te indicar um dos produtos organizadores que eu mais amo pra ganhar espaço dentro de armário de cozinha, que é o organizador de xícaras. Como é que a gente usa ele, tá? Ele é de encaixar. Então a gente vai encaixar aqui assim, ó. Eu vou encaixar em um espaço que eu consiga ter coisas bem baixinhas embaixo. Então, por exemplo, aqui eu só tenho bols bem baixinhas, né? Dá pra eu poder utilizar esse espaço aéreo daqui, tá? Porque tá inutilizado desse lado. E vou pegar todas as minhas xícaras. Vou colocar as maiores atrás, tá? Assim. Vem com as menores pra frente, né? E encaixa aqui. Olha só quanto espaço eu ganhei, né? Isso tudo tava aqui em cima, tá? Ou seja, eu ganhei um espaço aqui em cima pra colocar outras louças, né? E aqui eu ganhei esse espaço onde facilmente, dali de baixo, eu consigo tirar as xícaras e utilizar. Você não tem espaço no seu armário pra pendurar vestidos bem compridos como esse? Vamos resolver isso hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto